105 anos é obra e há 105 anos a merecer a confiança dos bracarenses e de todos os seus leitores, mas a ser este contributo da Igreja que peregrina na Arquidiocese de Braga para a construção do bem comum, da dignidade infinita da pessoa humana, porque é sempre neste plano que se coloca a comunicação e de modo especial um jornal. E hoje é possível ainda sonhar graças ao grupo Diário do Minho, no qual o jornal Diário do Minho Sincere ou Diário, Diário do Minho está inserido. E auguramos o melhor, que continua a merecer esta confiança da Arquidiocese, dos leitores, dos colaboradores, dos profissionais, dos empresários, das pessoas que garantem a publicidade, de todos os que estão envolvidos, no fundo, todas as pessoas a quem chega diariamente a informação, mas também a formação, porque informação hoje há muita maneira de a conseguir. Mas esta informação credível, a par da formação nos valores fundamentais da doutrina social da Igreja, da solidariedade, da subsidiariedade, do bem comum e da dignidade infinita da pessoa humana, que continua a ser este lugar de esperança.